FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta O Brasil possui uma grande fonte de energia elétrica, eólica, uma combinação de térmicas, mas, em geral, isso pressupõe, num país continental como o nosso, a distribuição e a transmissão dessa energia por longas extensões de território. As grandes hidrelétricas, por exemplo, estão longe dos grandes centros de consumo, e isso não é uma tarefa fácil, planejar, otimizar, tornar seguro, é uma das coisas que demanda bastante planejamento, bastante cálculo e muita ciência. Bom, nessa série do Futura, nós trouxemos esse tópico, onde o professor Rubem Romero, da Unesp, de Ilha Solteira, ele é especializado nisso. Então, uma parte da energia elétrica e do custo da energia elétrica está um pouco mais baixa, e o fato de você ter estabilidade, quer dizer, ter energia elétrica por muito mais tempo, com poucas interrupções, se deve ao trabalho desse grupo de pesquisa, onde o professor Rubem lidera e é uma das maiores autoridades do país. Eu falei demais de novo, para avaliar um entusiasmo com esses tópicos, Rubem, mas agora é a tua vez de você falar o que vocês estão fazendo e a lógica desse tipo de trabalho que vocês devolvem, que ferramentas você utiliza para isso? E, de forma resumida, o que nós fazemos é o planejamento da operação e da expansão de sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. O que seria planear a operação? Operação, por exemplo, se nós queremos operar o sistema elétrico nos próximos dias, se tem que planejar a operação, e o que nós queremos é que essa operação seja realizada de forma ótima, ou seja, com os menores custos de operação. Isso é feito na transmissão e na distribuição. A transmissão, como você já falou, é a parte do sistema elétrico que liga as grandes usinas com as grandes cidades. E a distribuição é a parte do sistema elétrico que liga os consumidores de uma cidade. É a parcela que está na cidade, propriamente dita. Agora, a expansão, o planejamento da expansão, basicamente consiste em que você tem o sistema do ano base, por exemplo, 2018. Seis anos na frente, em 2024, o sistema vai crescer. A demanda vai crescer e, portanto, tem que ser construídas novas líneas de transmissão, novas subestaciones na transmissão e na distribuição, novas subestaciones, novos circuitos elétricos. E aquilo tem que ser expandido com o menor custo possível do número, do número, do número, esta lista de candidatas para a expansão. Então, a ideia está em expandir e operar com o menor custo possível para que os consumidores paguem a menor tarifa de energia elétrica. E a otimização matemática está atrás de toda aquela pesquisa. Imagino que está ficando cada vez mais complicado, porque você tem que fazer projeções de futuro que envolvem, digamos, projeções do crescimento populacional, das atividades econômicas. E também com a diversificação das fontes. Então, uma hora está entrando solar, outra hora está entrando eólica, outra hora você está ligando térmicas quando os reservatórios estão baixos. Então, isso implica que a modelagem está ficando cada vez mais complicada. E como é que... E vocês usam basicamente o quê? Que ferramentas para você? Quais são as entradas do sistema? Porque a saída, você disse, é otimizar isso e planejar com segurança. Mas que tipo de informação um centro como esse leva em conta na hora do seu planejamento? Então, cada país tem um setor responsável por fazer o diagnóstico do crescimento da demanda. No caso do Brasil, é a empresa de planejamento energético que depende do Ministério da Energia e Minas. Eles montam, através de diagnósticos sofisticados, como que o sistema vai crescer. E quais seriam as alternativas de construção de dispositivos elétricos para resolver esse problema. Então, com essa base de dados, vem a fase de otimização. Das múltiplas alternativas que é realmente exponencial e complexo do ponto de vista matemático, é necessário desenvolver as chamadas técnicas de otimização. Uma técnica de otimização, basicamente, é a modelagem matemática de um problema que aceita um número extremamente grande de alternativas de solução viáveis. Então, de uma grande quantidade de alternativas viáveis, que é na fase dos trilhões, qual será a mais econômica? Então, isso é feito justamente desenvolver técnicas de otimização, que é uma rama da matemática aplicada. Então, nós somos especialistas desenvolvendo técnicas de otimização e a modelagem matemática também. Primeiro, nós modelamos matemáticamente e depois nós resolvemos esse modelo matemático através de técnicas de otimização e a engenharia elétrica, esses problemas que nós estamos tratando hoje, ele não é quase universal, não difere muito de país para país, ao contrário de pesquisas, por exemplo, em agricultura, onde existem particularidades bastante diferenciadas. Então, as pesquisas que nós vemos, ela é mais ou menos universal. É aplicável em diferentes países com pequenas particularidades e como centro de pesquisa, não somos centro de pesquisa, não somos uma empresa de energia elétrica. Nossas pesquisas tentam surfar na fronteira do estado de arte. E tentar contribuir com o caminho do futuro. Por esse motivo, nós pesquisamos e publicamos em revistas, nas revistas mais concentradas que existem no mundo e nós temos penetração. Nós conseguimos publicar e em algumas pesquisas nós estamos estrictamente na fronteira do estado de arte. Bom, isso é um motivo de orgulho para todos nós, a produção da pesquisa, mas também é inegável que, embora o problema de energia tenha pontos em comum com diferentes países, dá o interesse internacional pela pesquisa que vocês desenvolvem, o diálogo com as autoridades varia de país para país. Como é que as autoridades, o poder constituído, que está definindo a expansão do sistema, eles dialogam com vocês, eles usam esse conhecimento? Como é que tem sido essa porosidade entre a alta matemática e o desenvolvimento de projetos de futuro? Sim. Os responsáveis de decidir o que tem que ser feito no Brasil a nível de transmissão é o Ministério da Energia e Minas. Eles dialogam com frequência com os diferentes setores de pesquisa que se envolvem. Adicionalmente, no Brasil existem os chamados fundos sectoriais de pesquisa e desenvolvimento, que é um 0,5% de um certo orçamento de cada empresa elétrica que é destinado à pesquisa. E, portanto, esse projeto, que já tem uns 20 anos, ele, de alguma forma, permite o diálogo entre os grupos de pesquisa e o setor elétrico. Nós já desenvolvemos vários softwares de otimização para empresas distribuidoras, através desses projetos de pesquisa e desenvolvimento promovido e gerencial pela ANEU. Então, essa é uma forma de interagir entre pesquisadores e já um setor elétrico muito bem definido, com interesses muito específicos. Nesse caso, a pesquisa tem que se orientar àquele tipo de pesquisa que interessa a uma certa empresa distribuidora. É assim que funciona a interação com o setor elétrico e também com as autoridades governamentais. Isso é importante, então, para a gente, nessa história, mostrar que a pesquisa matemática avançada, ela pode rapidamente migrar para a resolução de problemas específicos que vão assegurar uma energia vital para todos nós. Nós somos hoje dependentes de eletricidade para praticamente tudo. E, para mim, sabe, Rubem, é confortador, porque é como se fosse uma vacina ante a descontinuidade de políticas públicas, permitindo, então, planejamento de longo prazo. Porque, como você disse, o planejamento elétrico você não faz de uma hora para outra. Isso tem que ser a montagem de uma usina, o planejamento de uma rede, ele demora investimentos e tempo. Então, é bom que exista esse diálogo e, de forma a impedir que essas variações da política interfiram com, digamos, a eficiência de um sistema tão vital para o país como o sistema elétrico. O Rubem me contou que vem de uma cidade peruana, andina, pequena, e acabou chegando na ilha solteira e ajudando o planejamento energético do Brasil. Como se fosse, digamos, um pendrive de inteligência que foi colocado no nosso sistema elétrico, que foi importado do Peru. Como é que foi essa trajetória? Em 87, eu cheguei ao Brasil para fazer mestrado e doutorado na Unicamp. E tive a grande sorte de ser orientado pelo professor Alcir Monticelli. O Monticelli é reconhecido por todo o mundo como sendo um dos cientistas mais conceituados que o Brasil já teve. Ele já morreu, mas ele me formou na disciplina, no rigor científico, na seriedade e no reconhecimento formal de que oito horas por dia não era suficiente para um pesquisador que queria chegar longe. E naquela época eu tinha alguns colegas que eram professores do Unespi que faziam doutorado no Unicamp, e eles me convidaram para ir à ilha solteira. E lá, em 20 anos, formamos um grupo que hoje também é reconhecido como um dos mais fortes em otimização matemática aplicada em gíria elétrica. E nesse caminho eu tive muita sorte em cursar com pessoas muito sérias, muito conceituais, meu orientador e meus colegas de ilha solteira. Rubem, você falou muito a palavra sorte. Sorte tivemos nós, de ter o Rubem entre nós. Sorte tivemos de ter na ilha solteira a capacidade de formar um grupo de ponta no mundo que trabalha com otimização de distribuição e transmissão de redes elétricas. Sorte temos todos no Brasil de termos pesquisas e pesquisadores que contribuem com o seu trabalho muito mais do que as oito horas por dia, como mencionado pelo Rubens, que fizeram de uma forma silenciosa e quase que anônima. Agora não, porque estão aqui no futuro. Mas a gente pode mostrar esse esforço que se reflete quando a gente acende uma lâmpada e a gente não sabe o que está envolvido por trás. Como eu queria agradecer muito a entrevista, como brasileiro, por você estar aqui, como cidadão pelos benefícios indiretos que eu nunca valorizei, porque eu acendo, eu acho que a lâmpada vem do mar, a cidade nasce do nada, mas tem muita coisa atrás, muito idealismo. E se você quiser ver essa história de novo, que para mim foi comovente, você pode ver, vai no Futura Play, está lá. Está lá o Rubens, está lá todo esse monte de gente legal, bacana, de gente que trabalha para que o mundo melhore. E vamos então usar isso como exemplo para todos nós. Um abraço e muito obrigado pela atenção. Um abraço e muito obrigado pela atenção.